Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a ata à sessão. A presidência convida o senhor deputado Atila Nunes para fazer a leitura da ata de sessão anterior. Senhor presidente, deputado Jair Oliveira, a ata reflete, como sempre há décadas, a exatidão do ocorrido na 64ª sessão ordinária, que foi iniciada às 14 horas e foi encerrada às 4 horas da tarde. Lida e aprovada a ata, passa-se o expediente inicial com a deputada Verônica Lima. Se encontra? Então, convido o deputado Luiz Paulo da Rocha para fazer uso da tribuna. Estou sem som, hein? Estou sem som, o Malafaia está sem som. Estou sem som. Está não, deputado, estou te ouvindo. Agora, chegou, chegou. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Estou sem som. Estou sem som. Estou sem som. Senhor presidente, deputado Jair Oliveira, já tivemos a oportunidade de estarmos juntos na instalação da Frente Parlamentar de Prevenção e Combate à Tuberculose, à AIDS e às Diabetes. Cumprimentando a V. Exª, cumprimento também os senhores parlamentares que nos acompanham presencialmente ou de forma remota. Queria também cumprimentar os telespectadores da TV Alerje e a senhora intérprete da língua de livros que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhor presidente, no final de semana eu fiquei meio perplexo em ler uma notícia que a nossa deputada Marina do MST, que sempre senta aqui na primeira fileira, mais ou menos em frente aqui a esse púlpito, uma brava parlamentar que cuida das questões do campesinato, da alimentação saudável, da produção orgânica, da luta fundiária, em uma temática bastante importante aqui do nosso Estado, se elegeu, carregando no seu nome esse processo de luta, Marina do MST, isto é, do Movimento Sem Terra, que ela teria ido fazer uma prestação de contas em algumas cidades, e especificamente, salvo erro de memória da matéria, em Lumiar. E que lá teve problemas sérios de algumas pessoas tentando impedir que ela fizesse o evento, com empurrões, impropéries, tentativas de agressão, etc. E isso, no meu entendimento, é inaceitável. Inaceitável. É claro que eu vou querer muito mais detalhes sobre isso, possivelmente, no transcorrer da ordem do dia, esse tema virá a pauta, mas acho que é inaceitável que um parlamentar, no exercício do seu mandato, possa, por origem ideológica, ou porque qualquer que seja o motivo, possa sofrer cerceamento das suas funções, e isso chegando até a possibilidade de agressão física. É inaceitável. Essa luta fraticida não é da nossa história política. Eu acho que os sentimentos estão muito arraigados e aflorados, e com gente tentando manter essa contradição viva, não sei a troco de que interesse. Então, eu queria já, na preliminar, dizer da minha solidariedade, a deputada Marina, do MST, e meu repúdio total a esse ato virulento que ela sofreu num município tão encantador que eu conheço, não na palma da mão, mas conheço bem, que é o município de Friburgo. E se foi mesmo na localidade de Lumiar, Lumiar, querendo ou não, tem uma tradição de respeito, de ecologia. eu sei que a vossa excelência possivelmente não vê novela, mas a Rede Globo apresentou o último capítulo da novela das sete, chamada Vai na Fé, e que um pedaço dessa novela, exatamente de uma família que fazia reflexão, amor ao próximo, solidariedade, se passa exatamente em Lumiar no município de Friburgo. Então, esse ato, inclusive, atinge o seio pacífico, reflexivo de Nova Friburgo, a nossa querida Nova Friburgo, uma das três cidades mais preponderantes da nossa região sernana, junto com Teresópolis e Petrópolis. Eu queria deixar aqui esse posicionamento. Não vou entrar em outros temas, para exatamente ficar claro, porque eu vim aqui correndo, larguei lá a comissão presidida pela deputada Marta Rocha, de Serviço Público, subi correndo, para não perder a oportunidade de fazer esse registro. Porque não gosto de pedir pela ordem, quando está transcorrendo da hora do dia, para fazer registros fora do tema da pauta. Então, fica aqui a minha solidariedade, a deputada Marina do PST, do MST, e meu repúdio total às agressões que ocorreram contra ela e, evidentemente, seus assessores que lá estavam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. deputada Verônica Lima se encontra. Não havendo mais nenhum inscrito para expediente inicial, suspendo até as 15 horas, quando daremos início à sessão plenária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.